A competição conta com 22 animais estrangeiros. Todo cuidado é pouco na hora de receber as grandes estrelas. As competições começam no dia 19 de julho, com a modalidade de adestramento, por equipe, e após o dia 21 de julho, com a modalidade de adestramento individual. Depois, no dia 22, 23 e 24 de julho, acontecerão outras duas modalidades. Acontecerão duas outras modalidades, que é o salto e o concurso completo de equitação. Aqui, para o público entender, nada mais é do que um triatlo equestre. É uma modalidade que comporta em si três modalidades. O hipismo é um esporte que exige uma coordenação um pouco mais complexa. Toda a administração dos cavalos, do trato com esses animais, a parte de controle sanitário, é algo que por si só já torna mais complexa a organização do hipismo. Para esses cavalos do exterior virem para o Brasil, existem várias exigências sanitárias por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPO, e também existem exigências da Receita Federal do Brasil, em termos de importação desses animais, de entrada no território brasileiro. Então, só o desembaraço aduaneiro e alfandegalho, para trazer esses animais, por si só já torna mais complexa a competição. Legenda Adriana Zanotto